Fala galera, de volta ao canal Bela Quente, nosso canal de dicas, performance e mecânica. Hoje estamos com o Fiat Uno com problema de marcação de nível de combustível no painel. Se você já passou pela situação de achar que tinha combustível no tanque, marcando ali meio tanque e seu carro acabou por falta de combustível, o problema pode ser esse aqui, sensor de nível do tanque, ou BOE, ele marca ali a quantidade de nível de combustível e informa lá para o painel. Então se tiver algum problema aqui, nele aqui, ele vai acusar errado lá e você vai ter uma informação errada. Ou achar que tem muito combustível, ou achar que tem pouco combustível e abastecer e não entrar tanto combustível assim como você pensava. Então, vou trocar aqui desse Fiat Uno e na sequência eu vou mostrar para vocês como é que se efetua a troca do sensor de nível do tanque do Fiat Uno. Mas também é quase a mesma desmontagem e montagem de outros carros nacionais. Beleza? Vamos lá! A localização da bomba de combustível, onde fica acoplado o sensor de nível, fica atrás daqui do banco de trás do carro dos passageiros traseiros, né? Você rebate o tanque, tira essa tampa aqui parafusada com parafusos Philips e aqui a gente tem acesso aqui ao conjunto. Então, continuando na sequência aí, eu vou fazer a retirada do módulo de combustível. Bom pessoal, retiramos o módulo de combustível, né? Que é tudo conjunto, construído de tampa, regulador de pressão de combustível, que fica bem aqui, sensor de nível e aqui dentro fica a bomba de combustível. O que a gente vai trocar é só essa parte aqui, o sensor de nível, que é esse daqui, beleza? Vamos utilizar um da marca TSA, numeração T010127, aplicação Fiat Midfire de 04, abril de 2007 e em diante. Já uso bastante tempo da TSA, não tive nenhum problema com essa marca. Para trocar aqui, é bem simples, a gente tira esse conector aqui, na parte de trás, na parte da frente, com cuidado. Retirou. Aqui atrás, aqui atrás do sensor, tem uma travinha aqui, ó. Vou tirar aqui. Puxa para cima. Aqui a travinha aqui, ó. Só apertar ela aqui, puxar para cima. Sai o sensor velho. E entra o sensor novo. Encaixou. Perfeitamente. Botar aqui o conector. Travou na frente. Travou atrás. Pronto. Agora é só instalar no carro e conferir se está marcando corretamente, de acordo com o nível do tanque. Concluindo o serviço, mangueiras conectadas, conector elétrico conectado, tampa limpa, parafusos apertados, certinho. Lembrando que o manual da TSA diz que o marcador de combustível tem seis meses de garantia, contra qualquer defeito. Agora aqui é só montar essa tampa aqui, parafusar, baixar o banco. Esqueci de mostrar o antes e o depois lá do painel. Mas agora está marcando certinho o meio tanque. Antes, marcava a reserva com o tanque, com o meio tanque, né? No caso. E é isso aí, pessoal. Uma dica fácil aí. Para quem tem um pouco de habilidade e experiência ecomecânica, pode fazer em casa. Tomando, lógico, os devidos cuidados. E assim concluímos mais um vídeo. Espero que todos tenham gostado. Bom final de semana. Bom carnaval a todos. Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!